Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo neste canal e hoje eu vim contar para vocês a minha experiência com o suplemento capilar Imekap Hair Max, tá gente? Que eu usei aí no projeto Pocahontas que durou 3 meses e já acabou e eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência com esse suplemento capilar se eu gostei, se eu não gostei, se teve algum efeito colateral, enfim e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, peço para você, para você que é nova por aqui, está chegando agora se inscreva no canal, vem fazer parte dessa nossa família peço também para vocês, deixem um like, tá? para me ajudar, para ajudar o nosso canal e vou deixar aqui também o link do meu Instagram, aqui no box de descrição e também passando aqui na tela para vocês, tá? Se você quiser, me segue lá, porque lá eu estou sempre juntinho com vocês estão sempre interagindo com vocês, se você tiver alguma pergunta para fazer você me faz, a gente conversa, enfim então espero muito que vocês gostem então agora, sem mais enrolação, vem comigo vamos, amores, está aqui a caixinha do E-Makeup Hair Max que eu comprei ele, foi no site das americanas eu vou ver se eu deixo para vocês aqui o preço certinho que foi, gente, um kit com três caixinhas, tá? que foi um kit com três caixinhas, cada uma com 30 comprimidos, tá bom? que foi aí, né? o tempo aí de três meses, né? que foi aí do nosso projeto Pocca Rontas então agora acabou e eu vim contar para vocês a minha experiência que fala, ó, que ele tem que é E-Makeup Hair Max com cisteína e L-cistina mais força para cabelos e unhas, tá? colágeno, vitamina B6, biotina, cromo, selênio, zinco e fala aqui que é para homens e mulheres, tá? então serve aí, né? para os dois, não tem isso, né? só para homem ou só para mulher serve para os dois e a marca indica a gente usar uma cápsula por dia, tá? que foi o que eu fiz, meus amores em cada caixinha vem esse folhetinho aqui, ó tá fora a bula, tá? mas vem esse folhetinho aqui que é um resumo, né? do suplemento aí fala aqui, né? nessas rodinhas aqui, tá vendo? algumas informações, ó que fala, né? colágeno hidrolisado, né? que é o que ele tem na fórmula hidratação e rejuvenescimento dos fios biotina fortalece as unhas e os cabelos piridoxina, né? que é a vitamina B6 manutenção do ciclo capilar agindo principalmente na fase de crescimento e também o zinco responsável pela saúde dos cabelos e cisteína e helicistina formação de queratina responsável pela força e resistência do cabelo, tá? mais uma informação aqui bem importante, gente que fala aqui fala mais força para cabelos e unhas deixe os cabelos menos quebradiços nutre os cabelos danificados e sem vida estimula o crescimento dos fios diminui a queda e aumenta o volume dos fios esse tópico aqui é muito importante porque foi uma coisa que eu percebi muito, né? enquanto eu estava usando ele que realmente, gente, ele fortalece muito o cabelo ele diminui sim a queda, tá? então, para quem está com o cabelo aí com queda capilar eu creio que ele vai ser muito bom, tá? vai ajudar a diminuir pelo menos o meu cabelo não estava caindo mas quando eu estava usando ele, gente não estava caindo assim não via nem um fio de cabelo, sabe? o cabelo realmente para de cair é muito bom e também nutre sim os cabelos eu senti o meu cabelo bem mais é... nutrido bem mais forte bem mais forte brilhoso, né? o cabelo ganha mais brilho, sabe? mais resistência então, gente, eu gostei muito desse suplemento, tá? é... realmente ele cumpre aqui o que ele promete agora, é para as unhas, tá? que fala aqui também que ele fortalece as unhas eu não percebi, tá? muito fortalecimento nas unhas, não confesso para vocês que o Lavitan quando eu tomei Lavitan Hair eu senti mais fortalecimento nas unhas em compensação, esse eu senti mais fortalecimento e crescimento no meu cabelo, tá? mas na unha nem tanto então, meus amores ele é um suplemento bem completo, tá? eu gostei bastante tem bastante aí, né? vitaminas minerais, tá? que ajuda sim no fortalecimento no crescimento do cabelo a diminuir a queda deixa o cabelo mais encorpado deixa o cabelo mais volumoso meu cabelo sempre teve bastante volume mas eu percebi, né? que ele deu uma... deu um volume a mais então eu gostei bastante com escova e chapinha por isso que ele tá assim bem comportadinho mas ele tem bem mais volume do que isso aqui quem me acompanha aqui sabe que ele é bem volumoso então eu gostei muito gente, eu achei sim que ele deu um ótimo resultado no meu cabelo, tá? então, ó meu cabelo tá muito... ficou bem mais forte cresceu, tá? assim, eu gostei bastante do resultado que ele deu no meu cabelo achei sim que teve um bom crescimento nada assim, né? é... como eu já falei aqui, né? no vídeo de atualização, né? do projeto Pocahontas, né? quem não assistiu vou deixar linkado aqui pra vocês vou deixar aqui no card e também aqui no box de informações, tá? é... não foi nada, né? de um crescimento absurdo mas cresceu sim fortaleceu o cabelo claro que eu não usei só ele eu usei outros produtos também usei tônicos usei xampu voltado para o crescimento mas a gente sabe, né? que o suplemento ele age aí de dentro pra fora, né? ele vai repor aí as vitaminas que muitas vezes, né? a gente... o nosso corpo só com alimentação às vezes não consegue, né? suprir todas as vitaminas então a gente vem com o suplemento capilar então é um suplemento capilar que sim eu gostei muito e eu quero muito saber de vocês se você já usou esse suplemento é... o que você achou se você gostou se você não gostou ou se não usou se você tem vontade de usar de testar tá? deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber e outra coisa também, né? sobre efeitos colaterais não senti, gente nenhum efeito colateral com ele utilizei durante esses 3 meses não percebi nenhum efeito colateral tem pessoas, né? que relatam que sentem enjoo outras relatam aumento de peso eu não percebi nada disso dei uma engodadinha mas foi porque eu comi muito mesmo não tem a ver com ele, tá? antes dele eu já estava, né? um pouco assim acima do peso não percebi nada de efeito colateral muito bom, gente e como eu falei pra vocês eu percebi sim o cabelo muito mais fortalecido muito mais encorpado diminuiu muito a queda apesar que eu não estava com queda mas não estava caindo nada no meu cabelo praticamente, né? porque sempre cai, né? alguma coisa assim quando a gente vai lavar quando a gente vai hidratar mas, gente quando eu estava usando ele praticamente zero queda fortaleceu muito os fios e sim ajudou aí, né? a fazer aí o meu cabelo crescer um pouco, né? agora eu vou voltar, né? com o meu projeto Pocahontas e eu não sei, tá gente? vocês têm me perguntado se eu vou usar ele de novo se eu vou recomprar ele eu não sei assim que eu voltar com o projeto Pocahontas se eu vou já iniciar com algum suplemento ou se eu vou dar uma pausa maior se a gente ficar usando muitos suplementos também não é legal é bom a gente dar uma pausa um pouquinho maior mas eu vou voltar sim com as rotinas aí voltadas para o crescimento que é shampoo, tônicos e suplemento eu vou ver, tá? se eu vou usar novamente logo, né? assim que eu voltar com o projeto ou se eu vou dar um tempinho maior e eu não sei também se eu vou usar esse, tá? se eu vou usar esse mesmo pode ser que eu compre ele mesmo ou de repente, né? eu compre outro até para testar, né? para falar para vocês aí a minha opinião tá bom? mas eu gostei bastante e estou muito satisfeita com o uso aí do E-Makeup Hair Max não estou ganhando nada não estou ganhando nada para falar isso comprei com o meu dinheiro mas como eu gostei vim compartilhar com vocês tá bom? muitas meninas me perguntam gente, não precisei de receita médica para comprar esse suplemento ele vende livremente está nas farmácias mas se você quiser você passa em algum médico tá bom? faz aí exames se você está com queda capilar se você quer aí fazer o seu cabelo crescer de repente, né? o médico te passa ou esse ou outro suplemento e você faz exames enfim, tá gente? então só estou mesmo contando para vocês a minha experiência com o suplemento capilar que é o E-Makeup Hair Max que eu gostei bastante tá bom, meus amores? então é isso então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aí seu comentário se ficou alguma dúvida se eu deixei de falar alguma coisa deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês tá bom? e o vídeo aí sobre o resultado do crescimento do meu cabelo eu vou deixar que está linkado aqui para vocês tá bom? então ó um super beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau